No Vale do Jequitionha, um homem de 30 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente na LMG 676, a 15 quilômetros da cidade de Araçuaí. A pancada, gente, foi tão forte, mas tão forte, que os dois veículos tiveram as frentes destruídas. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Bras. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record. Jeremias Ferreira da Cruz, de 30 anos, é a vítima deste acidente. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, a tragédia ocorreu na localidade conhecida como Comunidade da Velha, isso na zona rural de Araçuaí. Os militares foram para o local, prestaram atendimento às vítimas e Jeremias morreu preso às ferragens. Três pessoas que estavam em outro veículo envolvido foram socorridos pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Municipal de Araçuaí. A informação, Saulo, que nós recebemos é que por causa dos ferimentos, elas podem ser transferidas para outro hospital em outra cidade. O motorista ferido, de 29 anos, contou aos militares que seguia para Francisco Badaró, quando em uma curva foi surpreendido pelo outro automóvel, que estava na contramão e tentava fazer uma ultrapassagem. Esse motorista ainda explicou que tentou evitar a batida, mas sem sucesso. Com o impacto, as frentes dos veículos ficaram bastante estragadas. Agora, as autoridades policiais vão apurar o que realmente aconteceu neste acidente na LMG 676, na zona rural de Araçuaí. Saulo Bernardo.